Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Toma na, 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 Toma na bomba... Vem no Tomasoma Vem no Toma Toma Toma, 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 Toma Vai, caralho Toma, 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 tommay 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 tomm tomar oeeeeey DJ Rodrigues SP gobre malho moleque é brabo esse é o Rodrigues SP faz sucesso o carnovinha Faz sucesso, faz sucesso, faz sucesso da novinha Vem no tom a tom Adaptir萬 tenho aqui Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ah caralho Toma, 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 toma a pedadinha Toma, 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 Tom Esse é o Rodrigues SP, faz sucesso carnovinha Faz sucesso, faz sucesso, faz sucesso carnovinha